Ele é quem Ele é quem da vida Mas é Ele quem tira também Quem é grande Ele faz não ser nada Quem é nada Ele faz ser alguém Ele exalta a humilde E ao soberbo ao pó faz descer Ele levanta o caído Ele restaura o perdido Ele tem todo o poder Deus Quem usará a discutir A sua grandeza Deus Quem poderá escapar A sua justiça Deus Ninguém jamais poderá Esconder-se dos olhos seus És e pra sempre será O único e grande Deus Ele derruba as muralhas Fecha e também abre porta É campeão na batalha O meu Deus não conhece derrota Transforma barro em vaso E enche até transbordar Ele é o mesmo que era Ele é o mesmo que era E ainda hoje opera Quando encontra lugar Deus Deus Quem usará a discutir A sua grandeza Deus Quem poderá escapar A sua justiça Deus Deus Ninguém jamais poderá Esconder-se dos olhos seus És e pra sempre será O único e grande Deus Deus És e pra sempre será O único e grande Deus Glória a Deus Graças a Deus Graças a Deus Louvado seja o nome do Senhor Amém A错